A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O que é isso? Eu vou derrubar! Eu quero ajuda! Você tem que ser metade da batalha. Continuem! Eu vou derrubar! Eu vou derrubar! Eu vou derrubar! Ele está tudo bem. O que é que é que é que é que é que é? O que é que é que é? O que é 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 O que é possível? Estamos perdendo território nesta batalha. Fomem os objetivos inimigos. Bom Carvalho, tomamos o objetivo Baker. Tomamos o objetivo Able. O objetivo Charlie é nosso. O objetivo. O objetivo. 14 15 15 17 17 18 A CIDADE NO BRASIL 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 Objetivo Easy, agora é nosso. Atenção, Objetivo Charlie foi perdido. 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 Objetivo Charlie foi perdido. Atenção, Objetivo Charlie foi perdido. Objetivo Charlie foi perdido. Bom trabalho, o objetivo forks agora é nosso. 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 Bom trabalho, o objetivo forks. Bom trabalho, o objetivo forks. Bom trabalho, o objetivo forks. Bom trabalho, o objetivo forks.